Um país de dimensões continentais com um consumo crescente de energia. Prover essa necessidade com o uso de fontes renováveis e não poluentes é um desafio sobre o qual cientistas e pesquisadores se debruçam cada vez mais. Mas, afinal, o que são e quais são as chamadas fontes renováveis de energia? Uma das maneiras de definir fontes renováveis de energia. A primeira é por contraste. É lembrar que as fontes de energia que se usam em geral não são renováveis. Petróleo, carvão e gás natural. Elas dominam o cenário energético mundial e elas são fósseis, isto é, foram formadas na antiguidade. Nós estamos usando elas rapidamente e elas vão acabar. Então, em contraste, as renováveis são as que vão durar. E quais são as que vão durar? São as energias que provêm do sol. Basicamente, quase todas as energias renováveis se originam no sol e elas estarão conosco enquanto o sol estiver brilhando. Há uma exceção, aliás, há duas exceções. Há a energia nuclear, que é uma energia que não vem do sol, vem do urânio e outros minerais que nós conhecemos. E energia do interior da Terra, porque o interior da Terra é muito quente e a gente pode acessar parte desse calor. Mas essas três categorias, geotérmica, nuclear e solar, têm essa característica. Elas não são como as fósseis. Isto é, elas vão durar para sempre, teoricamente. Energia renovável, na realidade, é tido hoje como fontes que conseguem se recuperar dentro de um certo período e que ela se manteria de uma forma meio que eterna. O que isso não é bem verdade. Se a gente for apenas respeitar a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que denota irreversibilidade, que denota perdas de energia, certamente face a uma melhora na qualidade dessa energia, então a gente teria que observar essa questão da renovabilidade por um outro enfoque. Vou me referir como ditas renováveis por conta disso. No conceito estrito, as renováveis são aquelas que, em geral, por dependerem do sol, podem ter ciclos repetitivos enquanto o sol perdurar como fonte de energia, que vem por radiação eletromagnética. Então, ela pode tanto se transfigurar, a forma de ligações químicas das plantas, algas, carboidratos, açúcares, amidos, lipídios, gorduras, etc., quanto também pode movimentar o ciclo eólico, a forma de energia natural capturável, o ciclo hidrológico, assim como também a conversão física através dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Mas também podemos entender como renováveis as energias decorrentes, por exemplo, tanto da força gravitacional, como a energia das marés, e, de uma certa forma, também a energia geotérmica, que, então, é uma fonte razoavelmente estável ao longo da vida da Terra, de calor que vem por, originalmente, processos nucleares e gravitacionais parcialmente. De forma que nós contrapomos estas formas de energia, as não renováveis, porque as não renováveis, na verdade, são fontes originárias de processos semelhantes que foram acumuladas ao longo da história geológica da Terra, principalmente os combustíveis fósseis, como os hidrocarbonetos, fluidos, óleo, gás natural ou mesmo o carvão que vem de outras fontes. Uma fonte, essa renovabilidade dela não é uma questão de um rótulo, porque nós podemos ser petróleo de uma forma renovável, desde que a humanidade usasse a quantidade que é formada, por exemplo, naquele mesmo período. E não necessariamente etanol de cana de açúcar vai ser renovável se nós tivermos uma erosão de solo, recurso finito, superior a uma taxa de gênese da formação daquele solo a partir dos minerais que compõem as rochas que deram origem ao solo. Então, essa questão de renovabilidade, normalmente, ela é tratada muito de uma questão rotulada, mas é muito mais uma questão de comportamento de uso de fonte do que, na realidade, a fonte em si. As usinas hidrelétricas são peça-chave na matriz energética brasileira, respondendo por 82% da energia elétrica gerada no país. Essa matriz energética é, do ponto de vista ambiental, técnico e econômico, a melhor opção para o Brasil? Nós somos muito afortunados e, devido à grande extensão territorial do Brasil e à topografia do Brasil, nós podemos utilizar a água da chuva. A água da chuva é uma forma de energia solar, porque o sol, ele vaporiza a água, ele transforma a água do mar, ele aquece a água do mar, que se transforma em vapor, que forma as nuvens. As nuvens são levadas pelo vento para os continentes, onde ela se precipita e volta para o mar. Ao voltar para o mar, a água que é precipitada pela chuva movimenta geradores que produzem energia elétrica. Mas ela tem origem solar, quer dizer, é o sol que aquece os oceanos e é o sol que provoca os ventos também, porque os ventos se originam do fato de que diferentes partes da terra ou dos oceanos recebem quantidades diferentes de calor, o que gera, então, regiões de alta pressão e de baixa pressão, o que dão origem aos ventos. Poucos países do mundo, entre eles o Canadá e alguns nórdicos da Europa, mesmo os Estados Unidos também, mas relativamente não tão importante hoje por causa da enorme capacidade de salário dos Estados Unidos, poucos países do mundo tiveram, digamos assim, a possibilidade de serem dotados de um recurso natural tão relevante. O ciclo hidrológico, evidentemente, que é movimentado dentro da biosfera e dos ecossistemas pela energia do sol. Mas o aproveitamento da energia hidráulica não depende só do sol, obviamente, porque a própria interferência humana nos ecossistemas e biomas faz com que a disponibilidade das vazões hidráulicas se alterem ao longo do tempo e com o tempo. Mas atendidos os critérios ambientais de preservar as questões essenciais desses ecossistemas e biomas e também atendida a restrição social, que é muito importante, ela é em função da ocupação humana dessas regiões, a fonte hidráulica é uma fonte extraordinariamente positiva atendidas aquelas restrições, porque, em geral, permite produzir energia a um custo menor e a utilização da diversidade hidrológica entre bacias. O único país que tem uma fração maior da eletricidade produzida a partir de usinas hidroelétricas é a Noruega. Mas no Brasil, cerca de 80% da eletricidade é produzida a partir de hidroelétricas. E elas são renováveis por excelência. Uma vez construída a hidroelétrica, ela não precisa de combustível. O que faz virar os geradores é a água. Isso vai durar muito tempo. Quanto tempo é difícil dizer, naturalmente, é preciso de manutenção, mas, teoricamente, isso dura ad eternum. Existem alguns entraves, por exemplo, quando nós falamos de questões ambientais e hidroelétricas. Por quê? Hoje, onde nós temos água, nós não temos declive. Então, o que faz com que uma usina hidroelétrica tenha eficiência é, na realidade, ela ter uma coluna d'água suficiente em uma menor área possível. Então, quando se fala, por exemplo, em hidroelétricas na Amazônia, na realidade, nós estamos falando de um terreno que tende a ser muito plano. Então, para você, às vezes, ganhar 5, 10 metros de coluna d'água, você inunda uma área muito grande. É o exemplo de Balbina. Então, normalmente, essa eficiência é medida por quanto de potência instalada eu tenho, face a quantos quilômetros quadrados foram inundados. A usina de Itaipu, ela não é a maior do mundo em área. Três gargantas na China é maior. Porém, Itaipu é mais eficiente, produz mais eletricidade. Toneladas de concreto para formar uma barreira quase intransponível à força das águas de um imenso lago artificial, que pode cobrir centenas de quilômetros quadrados. A partir da próxima edição, você acompanha a nossa equipe em uma expedição para descobrir como funciona uma usina hidrelétrica. Vamos até a cidade de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, para conhecer Itaipu Binacional, considerada a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Uma verdadeira expedição por dentro desse gigante da engenharia que completa 30 anos de atividade. Legenda Adriana Zanotto